Pode cantar, pode improvisar, se você cantar direito eu vou te parabenizar Eu vou lançar um grupo e vocês vão responder É pra Jesus o que eu quero ver É pra Jesus o que eu quero ver Deus abençoe a sua vida Só uma brincadeira pra alegrar nosso dia Que Jesus te faça muito feliz assim como Ele tem me feito Amém? Forte abraço e fico com Deus Lembre-se, todo grupo seja pra Deus Amém?